Não tem condições. Não tem. Boa noite, Pum Pum, Dino e Asano. Um mangá que eu não tô conseguindo terminar. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente, porque eu não vou fazer uma crítica aqui do mangá todo, ele tem sete volumes, eu só li o primeiro até agora. Esse vídeo vai ser muito mais sobre uma experiência de leitura e sobre justamente as dificuldades que eu tô passando pra poder terminar essa série. Por que que tá sendo tão complicado? Caso você não saiba nada sobre esse mangá, vamos a algumas informações básicas. Ele saiu originalmente entre 2007 e 2013 pela Shogaku Khan e tem, na verdade, 13 volumes, mas a JBC lançou no Brasil em sete desses volumões mais grossos. E Inyo Asano é um autor que já é bastante conhecido por fazer histórias muito melancólicas. Eu já fiz um vídeo dele aqui, vou deixar aqui nos cards, se eu lembrar, comentando sobre traços que são bastante característicos desse autor. Uma coisa que eu sempre falo é que o Inyo Asano é, acima de tudo, um grande fotógrafo. Ele trabalha com os mangás dele como se ele fosse um fotógrafo. Isso tem a ver com cenários hiperrealistas com os quais ele trabalha e ele utiliza fotografias como referência. Tem a ver com foque e desfoque, ele também faz muito isso. Flair, que é quando a luz bate na lente da câmera e gera aquele efeito, aquele facho de luz, ele faz isso no mangá. Ele também usa muito o efeito de grande gular, que é quando a lente pega o rosto e deforma o rosto, tipo o olho mágico de porta. Porém, para além desses efeitos, ele utiliza uma cadência fotográfica na narrativa dele, porque ele tende a mostrar tudo e todos de um jeito muito fugaz. Ou seja, ele pega ações, ele enquadra momentos que são às vezes extremamente dramáticos, como se fossem fotogramas, como se fossem realmente capturas de um instante de grande sofrimento. E o quadro seguinte, as pessoas estão banalmente andando na rua. Então você não tem, assim, algo que é mais comum em tantos outros quadrinistas, de você pegar e dar uma continuidade, uma sequencialidade em cada quadro de uma determinada tônica emocional. Pelo contrário, o que o Inoasiano faz é justamente trabalhar com essas rupturas, com essas elipses, que possuem efeito de serem dramaticamente bastante ágeis, dinâmicas, mas também de causarem um estranhamento, um desconforto. E é nesse ponto que eu quero chegar. Mas sobre o que é Boa Noite Pum Pum? Vamos falar desse mangá especificamente aqui. Boa Noite Pum Pum conta a história de Onodera Pum Pum, dos seus 13 aos 20 anos. Ele é melancólico, ele é frustrado, ele não sabe lidar com o amadurecimento sexual do seu corpo. Ele tem uma família extremamente disfuncional, o pai dele é alcoólatra, violento, embora goste muito dele. A mãe dele é depressiva e ele tem um tio vagabundo, que apesar de também ser um cara muito esquisito, dá atenção a ele, cuida dele. Então, apesar de todas essas coisas assim que você pode dizer, bah, coitado e tal, ainda assim é uma vida ordinária, é uma vida comum. Afinal, quem é que tem uma vida perfeita, cercada de pessoas perfeitas, no mundo de contos de fadas? Mas tudo muda para o Pum Pum quando ele, ali no primário, na quinta série, conhece a Aiko Tanaka, nova aluna. Aiko se torna o seu grande amor, uma menina pela qual ele vai sofrer ainda muito. E um detalhe importante que eu não falei até agora é que o Pum Pum e toda a sua família são desenhados de maneira cartunesca, minimalista, como esse passarinho que vocês estão vendo agora. E apesar de todas as pessoas na história verem a família do Pum Pum como pessoas normais, é óbvio que isso tem um efeito em nós, leitores, que vemos ele como esse passarinho que não voa. Inclusive, tem uma passagem muito bonita no final desse primeiro volume do Pum Pum falando como ele gostaria de voar, como ele gostaria de abrir as asas e sumir dali de onde ele está. Esse mangá é bastante plástico, ele tem muito nonsense, ele tem muitas coisas estranhas. Claro que tem aqui o elemento do choque cultural, afinal, tem coisas aqui que parece que só fazem mais sentido para um japonês do que para um brasileiro. Porém, eu tenho a impressão que a maior força de Boa Noite Pum Pum está na produção de um sentimento. É nisso que esse mangá é muito bom. E é nisso que ele se torna, talvez, para muitas pessoas, insuportável. Porque o que é impressionante desse mangá é que ele não fica o tempo todo falando de coisas tristes. Pelo contrário, ele tem momentos até bem humorados, engraçados e tudo mais. Mas existe uma melancolia que o atravessa, que o perpassa. Ele parece ser eternamente uma tarde chuvosa, triste, emburrada. Mais do que isso, ele nos enche de desconforto. Isso tem a ver com os estranhamentos que ele nos causa. Isso realmente favorece essa sensação. Mas esse desconforto vai crescendo em nós em relação à nossa própria percepção da vida. Não só da vida do Pum Pum, mas da nossa própria vida. Por isso que ajuda muito o Pum Pum ser essa figura minimalista. Porque, de certa maneira, a gente consegue se projetar nos traços dele, nesse vazio de traços que é o próprio Pum Pum. Apesar do Pum Pum ter uma personalidade bastante definida, e, portanto, nesse sentido, a gente não conseguir se projetar livremente sobre ele, porque, afinal, ele é um outro personagem, uma outra pessoa, e, nesse sentido, a gente guarda uma distância com ele. Graficamente, ele é alguém vazio. Graficamente, ele é próximo daquilo que na teoria literária a gente chama de significante vazio, ou seja, algo no qual a gente consegue se projetar, porque ele consegue abarcar qualquer coisa. Ele serve para a gente conseguir debruçar sobre ele qualquer uma das nossas demandas, qualquer uma das nossas tristezas, frustrações, desejos, enfim. Portanto, essa sensação de espelho torto pode ser insuportável para muita gente. E, confesso que, para mim, está sendo bastante difícil. Porque, se de um lado você não se reconhece, afinal, é um garoto do Japão, num contexto muito diferente do seu, por outro lado, existe algo ali que mexe com você, toca, parece que é sobre você, mesmo sendo algo tão diferente, mesmo sendo sobre uma cultura do outro lado do mundo, com vivências e situações que não são as suas. Está aí um bom exemplo da força da arte e também da força do trabalho do Ino Asano. Enfim, eu vou continuar lendo Boa Noite Pum Pum, eu não desisti, mas eu vou ler a conta gotas, tá? E daí eu faço uma crítica propriamente do mangá, pensando aspectos que vão mais além do que simplesmente essas sensações de leitura. Mas é isso, pessoal. Quem já leu Boa Noite Pum Pum ou está lendo, diga aí como é que está sendo a leitura para vocês. E peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem o vídeo, tudo isso ajuda bastante, e também se tornem um apoiador do quadrinhos na sarjeta. Tem recompensas legais, ajuda o canal a continuar independente. Eu vou deixar o link da campanha no Catarse, tá legal? E segue a gente também lá no Instagram, arroba Keness Sarjeta. Valeu, pessoal.